Olá pessoal, hoje eu quero abordar algo um tanto quanto delicado, porque falar sobre isso é de certa forma se expor, mas eu vou me expor. Romanos 12 e 21 que diz, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. São dois poderes, gente, falar de mal e falar de bem, são dois poderes aí que regem a humanidade, tanto sobre a humanidade quanto algo que permeia o coração do homem, de um modo geral. Então a gente vê que um filho, filhos de um modo geral, quando eles não se sentem amados, eles considerando isso como um mal, ao invés dos filhos vencer esse mal com o bem, pelo contrário, eles se perdem, a filha vai querer namorar um camarada lá que é totalmente fora do padrão, que ela entende que é aquilo que o pai dela quer para ela, o filho vai começar a andar com uma galerinha que também não é muito tipo estipulado pelos seus pais, e tudo isso mal contra mal, proliferando mal. Mas a receita correta é, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nos falta um pouco de inteligência em relação a essas coisas, ou vou ser mais objetivo, falta um pouco de instrução, gente. Falta um pouco de instrução para que nós realmente saibamos como vencer esse mal, como definitivamente vencer esse mal. Há pessoas que cometem coisas totalmente estrondosas, gente, de uma ignorância tal, ao ponto de alguém tirar a própria vida por causa de uma desilusão amorosa. As pessoas que você vê por aí, que caíram no mundo do álcool, no mundo da droga e se tornaram andarilhos, cara, eu digo que 99% delas, se você for conversar, é porque o casamento não deu certo, porque a esposa traiu, porque alguma desilusão amorosa aconteceu. E aí a gente se entrega para o mal. Ao invés de praticar o bem para vencer esse mal, as pessoas se entregam para o mal. Mas de que maneira a gente vai conseguir ter vitória na vida, não seguindo aquilo que é o conselho que vem da Bíblia e que vem de Deus? Agora, se os discípulos fossem usar dessa mesma prática, desse mesmo critério, todos os discípulos teriam se perdido. Eu quero que você entenda isso. Depois você lê, por favor, o Evangelho de João 19, 26, capítulo 20, versículo 2, depois, e depois o capítulo 21, versículo 7. Nesses textos, deixa muito claro ali que o apóstolo João era o apóstolo que Jesus amava. Era o apóstolo amado, mas, sei lá, será que Judas acabou tirando a própria vida porque sentiu essa carência do amor de Jesus? Não, Judas, ele entrou por um outro caminho. Só estou aqui colocando isso algo para se pensar, né? Mas, será que Judas realmente não se sentiu amado? Será que ele ficou enciumado de João? Não, Jesus ama mais a João, Jesus não me ama, não, 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 eu vou me perder, eu vou provocar Jesus, eu vou me entregar para esse mal que está batendo no meu coração. Será que foi essa a maneira que, eu vou falar abertamente, que o diabo usou para tirar João do caminho do amor e fazer com que ele praticasse o mal? Mas, olha só, então, já que eu citei ali João 19, 26, João 20, versículo 2, João 21, versículo 7, agora não deixe de ler, por favor, João 21, versículo 15. Quando Jesus procura a Pedro e ele vem assim e pergunta para Pedro, Ei, Pedro, você me ama mais do que todos os outros? Sabe, Pedro podia ter dito para Jesus, como assim, você ama mais a João? E tu vem perguntar para mim, se eu te amo mais do que os outros? Pergunta para o João. Não, mas, queridos, nada pode negar o amor que está no nosso coração. Não importa se há um boato de que Jesus ama mais o João, o que importa é que eu amo mais a Jesus do que todos os outros. Sabe que o amor no coração dos discípulos por Jesus foi a causa de eles terem se tornados os homens, se tornados os homens que alcançaram o mundo da época na evangelização e eles morreram por Jesus, eles deram a vida por Jesus, porque eles não ficaram abrindo o coração para essas carências desamorosas que Satanás imprime no coração das pessoas e levam essas pessoas a crer que Deus não as ama. Porque meu pai não me amou, porque minha esposa não me amou, porque não sei quem não me amou. Jesus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho. Não tem como eu não crer nessas coisas. E eu tenho que vencer essa intenção maligna com o bem. morrer por Jesus, dar a minha vida por Jesus, ou seja, viver uma vida de renúncia e acreditar realmente que independente do sentimento que está sendo tentado no meu coração, que é uma tentação no meu coração, eu vou caminhar no caminho da verdade, que é que eu amo Jesus, eu devo amar Jesus, porque ele deu a sua vida por mim. E não importa os pensamentos externos que me tentam permear, a verdade é que dentro de mim o amor já tomou lugar e eu já estou tomado por esse amor. Não me enganem, ninguém me engane e não seja enganado. Jesus te ama, Jesus te ama. Teu pai eu não sei, infelizmente eu não sei. tua mãe eu não posso confirmar, mas Jesus ele te ama de verdade. Não aceite pensamentos de que Deus não te ama. Pedro ele não se deixou levar por essa ideia que Jesus amava mais o João. E ele disse para Jesus, independente Jesus de quem mais o Senhor ama ou de quem nós pensemos que o Senhor venha a amar, eu na verdade te amo mais do que qualquer um outro. Essa é a verdade, ame a Jesus, vença o mal com o bem e você terá sucesso na vida. Deus abençoe, queridos.